Oi, gente! Tô aqui, pronto, arrumando aqui a câmera. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô sumidinha, né? Tô devendo pra vocês, né? Ai, me desculpem, gente, mas eu viajei, passei. E o lugar onde eu estava, a internet lá não era boa? Não é boa. E é boa, mas eu também me desliguei um pouco, sabe? Essa coisa de ficar sempre no celular. Me desliguei um pouco de celular. Porque a gente vai pra passear, ver a natureza, ver as coisas ficarem grudadas no celular. Não. Então eu ia pra praia e eu me desligava, nem levava nada pra praia. Então eu me desliguei um pouco do canal pra relaxar, pra curtir, pra ficar mesmo descansando, sem preocupação, com celular, com vídeo, com nada disso. Tá bom? Vocês me perdoem, mas eu tirei um tempo pra mim. Tá bom? Tá? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês os perfumes que eu usei. Usei bastante mesmo durante todo o mês de janeiro. Então, acabaram-se seis frascos. Tá? Acabaram. E eu vou mostrar pra vocês agora, começando por Humor de Salto Alto. Esse perfume aqui é top, top, top. Eu gosto muito dele. É um casual muito chique, muito exuberante. E ele dá pra usar no calor. Dá pra usar no calor. Incrível como ele fica bem. Ficava bem em mim, tá bom? Então, ele é meio adocicado, mas é um adocicado leve. Não é aquela coisa enjoativa, enjoada, não. Tá? Então tá aqui, Humor de Salto Alto. Outro que acabou também, Shine, da Nuance. Esse aqui é inspirado no NUMAD de Chloé. Esse perfume aqui, ele é diferente. Mas ele é muito, muito... Gente, esse perfume aqui é muito cheiroso. Ele caiu no meu gosto. No começo eu estranhei. É porque era diferente. Era uma fragrância diferente. E adorei isso aqui. Gente, como eu recebi elogios com esse perfume. É incrível. As pessoas gostam mesmo. Gostam mesmo. É porque é diferente ele. Ele é diferente. E eu vou voltar com ele, tá? Eu vou comprar outro. Esse daqui vai voltar pra minha coleção. Eu vou usar, vou comprar e vou comprar pra minha coleçãozinha. Que eu adorei usar ele. Outro também que acabou é esse daqui. O La Hermosa. Esse daqui é inspirado no La Panthère EDP. Da Cartier. Tá? Esse daqui é da Nuance. Esse daqui é delícia. Muito bom. Cheiroso. Gostoso. Fragrante. Potente. Aparece. Você coloca uma pequena quantidade e aparece. Não precisa tomar banho disso aqui, não. Isso daqui eu já levei ao todo uns 4, 5, 6 meses. Usando ele, tá? Tá bom? Então é isso aqui. Não, não. É. Levei. Dezembro. Isso aqui eu comprei. Comprei em dezembro de 2020. Acabou agora em janeiro de 2022. 2022. Então eu usei o ano de 2021 ao longo do 2021. E agora no comecinho de 2022 acabou. Tá bom? Então um ano. Um ano bem. Gostei dele. Gostei. Gostei. Outro que acabou que eu adoro. Adoro. Esse aqui. É por Blanca. Esse aqui vai voltar. Tá? É o Harmony. Por Blanca Harmony. Da Avon. Um perfume baratinho. Suave. Bom para primavera, verão. Leve. E aparece. Incrível como esse perfume aparece. Ele é muito gostoso. Muito suave. Mas ele aparece. É muito gostoso. Muito agradável. O frescor dele é muito bom. Tá aqui. A caixinha dele. Tá aqui. Outro que acabou. Que eu adoro ele. Que eu gostei de ter usado. É o Rica de Marré. É o Glow em Paris. Glow em Paris. Uma delícia. É um floral. Atalcado. Fresco. 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 Mas ele tem um atalcado muito gostoso. Esse perfume aqui é muito sofisticado. Para o preço que ele é. Para o valor dele. E ele é da Vult. Né? E eu gostei bastante. Tá? Gostei. Gostei bastante dele. Outro que acabou. Finalmente acabou. É o Gofer. Da Unter Dreams. Da Benetton. Acabou. Gente. Que fresquinho. Que cheirinho de mar. Que cheirinho de frescor maravilhoso. Uma delícia para noites quentes. Dias quentes. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Isso aqui dá para usar toda ao longo do dia. Tá? Eu usei como água de banho. Tá? Eu usei como água de banho. Isso aqui não dá para dar uma borrinha. Uma, duas e três só. Não dá para usar não. Tá? Isso aqui é água de banho mesmo. Você passa um pouco. Dá aquele frescor. Aquela sensação de frescor muito gostosa. Então. Gofer. Da Unter Dreams. Benetton. Tá bom? Então está aqui. Gente. Seis perfumes acabados. Foram esses que eu usei e acabei. E vocês? Acabaram com algum? Conseguiram? Ah. Contem para mim. Se vocês conseguiram acabar pelo menos umzinho. No mês de janeiro. Tá bom? Um beijo para vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.